Olá, começando mais uma entrevista desse DOC Nacional Especial Documentários Locais. Já estou aqui no estúdio com as meninas do documentário Meu Relacionamento Abusivo. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Vou começar com você se apresentando, então. Eu sou a Fernanda. Nanda. Tenho 25 anos. Fui uma das meninas que deu o depoimento para o documentário e sou integrante do coletivo Unas. Eu sou a Natália, tenho 18 anos e eu também sou membro do coletivo e dei o meu relato no documentário. Vou começar perguntando, então, como foi essa ideia de tratar esse tema, que é tão importante de ser debatido, mas também tão complicado de se abrir e se relatar. Na verdade, a gente foi procurado, o coletivo foi procurado pelo pessoal da publicidade e propaganda da Unifra, a Caroline Pigatto e o Ellison, com essa ideia. Eles estavam trabalhando na disciplina, é uma disciplina que eles têm de extensão comunitária, em que eles precisavam criar uma campanha que atingisse a sociedade, que tivesse um impacto social de alguma maneira. Então, eles assistiram o vídeo da Jout Jout, não tiro o batom vermelho, e, a partir disso, eles entenderam que a questão dos relacionamentos abusivos precisava ser falada, precisava ser discutida, debatida. Então, eles vieram até nós, através da página do coletivo Unas, e surgiu essa parceria entre o coletivo e o pessoal da Unifra. A partir disso, a gente do coletivo, entendendo a necessidade que é alertar, principalmente meninas que estão em um primeiro relacionamento, nós abraçamos a ideia e realmente fizemos uma parceria muito bacana, que acabou resultando no documentário, que agora já está em mais de 30 mil visualizações. É tanto o documentário quanto esse vídeo que você falou da youtuber, eles tiveram uma viralização rápida na internet, muita gente assistiu. Vocês acreditam que é por ter tanta identificação, a gente assiste e acaba pensando em vários casos, inclusive próximos, ou mesmo nossos casos, vivências e relacionamentos. Eu acredito que sim, é porque as pessoas se identificam, e isso fica bem claro nos comentários do documentário, porque você abre e a maioria dos documentários é pessoas, meninas, marcando outras meninas, outras amigas, para dizer fulana, olha só que você não acha que você... Eu passei por isso, você não acha que você está passando também? E isso é uma coisa muito positiva, porque você vê que não é só a pessoa, tipo, olhei, achei legal, segui a minha vida. Existe um compartilhamento. A maioria das visualizações não partiu do documentário aparecendo na linha do tempo, apareceu de outras pessoas que indicaram esse documentário para amigas, para mulheres, e tem alguns homens também marcados por conta do depoimento sobre relacionamento homoafetivo, que deixam claro que as pessoas estão começando a perceber amigas e conhecidos nessas situações, e estão começando a ver que é possível sim falar sobre isso, que não é mais um tabu, não é mais vergonha, não é mais aquele ditado, aquele em briga de marido e mulher não se mete a colher, não existe mais, a gente precisa falar, e é por isso que a campanha foi feita. E vocês estão recebendo também relatos, né? É possível também enviar relatos na página para compartilhar, né? Ter esse desabafo também, né? Que é importante. Sim, o que a gente vê é que as meninas têm um certo tipo de receio, né? De se abrir, de falar. Isso aconteceu comigo por medo de retaliação, por medo de serem taxadas, rotuladas de alguma coisa, perseguidas. Então, a última parte, a terceira e última parte da campanha, como um todo, foi agora que todo mundo assistiu o documentário, agora que vocês já percebem que isso não acontece só com vocês, não é um problema isolado, é um problema social. Aqui está o formulário, a gente montou um formulário anônimo para que todas as mulheres que quisessem se abrir a respeito disso tivessem a oportunidade. Porque, anonimamente, é aquela coisa, você não precisa ter medo de nada, você só compartilha a sua história para fortalecer outras mulheres, o que é uma coisa muito importante, né? Porque ver que você não está sozinha nisso é muito importante para você perceber que a culpa não foi sua e para perceber que você tem como sair disso. Com certeza, e para vocês também foi isso, foi importante esse compartilhamento, como foi para vocês essa decisão de vou contar a minha história e não sei quem verá, todo mundo pode ver, meus familiares podem ver, até as pessoas que eu me relacionei podem ver. Como foi para vocês essa decisão de vou participar? No meu caso, durante muitos anos, o meu abuso aconteceu, eu era uma menina, eu tinha 17 anos na época em que eu fui agredida, e eu fiquei por muitos anos com esse trauma, porque foi um trauma, realmente, pesou nas minhas relações que vieram depois, né? E, então, eu acho que eu cheguei em um momento de empoderamento dentro do movimento feminista, que eu percebi que eu precisava falar, e eu não precisava ter vergonha disso, porque eu não fui culpada, né? O agressor é que tem que ter vergonha, nunca a vítima. E eu, sinceramente, espero que ele tenha visto o documentário. Realmente espero que ele tenha visto o documentário, para ele ter ideia do dano que ele causou, do trauma que ele me infringiu, e que, de alguma forma, isso pese na consciência, e que ele não repita com outros relacionamentos que ele venha a ter. Ou até mesmo se ele continuar repetindo que a menina que esteja com ele veja e saiba quem ele é e tudo o que ele me fez passar. Então, eu acho que, assim, a gente não pode guardar para a gente coisas que vão atingir outras pessoas. A minha coragem de falar veio disso, né? Em nenhum momento eu titubeei, em nenhum momento eu pensei, mas eu vou me expor. Eu sabia de todas as consequências. E, ainda assim, para mim isso foi extremamente importante, porque eu sei que tem muitas meninas da mesma situação que eu estava na época que estão passando por isso. Por quê? Porque eu tinha 17 anos e ele era bem mais velho, ele tinha 28. Ou seja, ele era um homem adulto, ele já tinha plena consciência do que ele estava fazendo. E a gente vê isso se repetir. Inclusive, alguns relatos que a gente recebeu são realmente interessantes. Mesmo no documentário a gente percebe que a maioria dos casos existe uma diferença de idade muito grande entre o agressor e vítima. E a gente vê que essas meninas que ah, tu é diferente, tu é madura demais para a idade, que isso é uma manipulação que faz com que elas se... se prendam emocionalmente a esse agressor. Então, eu não poderia me calar. Eu não poderia me calar, sendo que tem muitas meninas que estão na mesma situação que eu estive. E é a maneira que eu tenho de ajudar elas. O meu caso, o meu depoimento é sobre um relacionamento homoafetivo que eu tive. E eu, dentro de todos os outros relacionamentos que foram abusivos que eu vivi, eu escolhi esse porque existe uma ideia que eu acredito que seja errada, de que o abuso só acontece em relacionamentos heterossexuais. Inclusive, eu tive pessoas próximas de mim em relacionamentos homoafetivos que não achavam que estavam em relações nada saudáveis e não acreditavam que aquilo era abusivo porque a gente colocasse a ideia de homem e mulher. Mas acontece que não é assim. O relacionamento, desde que haja um poder, isso é completamente... Existe... Desde que haja um poder, é possível que uma pessoa exerça ele sobre outra. Então, eu me abri sobre isso. Eu falar que me relaciono com uma mulher, que ela foi abusiva, que isso é, sim, possível. A Nanda falou de uma coisa legal e importante do comentário, que não só as vítimas vão se identificar, mas os agressores também podem perceber coisas que fazem que talvez achem que é assim, que é normal, que eu tenho o poder de fazer isso. Mas, na verdade, está afetando a pessoa e, às vezes, deixando uma marca por anos de sofrimento mesmo. Todos os dias, eu acho que chegam, pelo menos para mim, pessoas dizendo eu faço isso, eu tenho essa atitude, mas eu não sabia que isso era errado. Então, eu digo que é nos ensinado como que ciúme é bom, que ciúme é mostrar amor. É nos ensinado que a gente tem que cuidar de certa forma violenta. Então, eu não acho que é um problema a gente reconhecer. Eu tive relacionamentos em que eu fui abusiva. O problema não é a gente ser abusivo porque é isso que nos é ensinado. O problema é a gente saber que isso é abusivo, reconhecer e permanecer fazendo. Permanecer errando, permanecer ferindo outras pessoas. Porque isso sendo a norma, sendo a regra da forma que é, ninguém está... Isso sendo a norma, todo mundo está passível a isso. Todo mundo aprende que é assim que acontece. Então, o nosso papel é realmente desconstruir isso, mostrar que é um erro e que seguir com isso não é certo, não é saudável. Até em relação a isso, uma menina nos procurou com uma pergunta por mensagem na página do coletivo. Ah, o meu namorado, eu identifiquei que ele faz muitas das coisas que vocês estão veiculando na página, e ele fazia isso com a ex-namorada dele também, mas eu realmente acredito que ele pode mudar. É complicado, né? O que a gente conversou com ela? Olha, possível é, mas se ele já fez isso com a namorada e a namorada chegou num ponto que precisou de tratamento psicológico em razão disso, é muito provável que pelo que você está me dizendo que ele está fazendo contigo, isso vai chegar nesse ponto contigo também. Porque o que acontece? Assim como a Nath disse, óbvio que as pessoas são passíveis de desconstrução. Eu também já fui abusiva em relacionamento, justamente porque eu aprendi com esse relacionamento em que eu fui agredida que alguém tinha que dominar alguém. E como o meu namorado posterior era um cara extremamente doce e nunca me impôs nada, eu via que eu precisava impor porque alguém precisava dominar alguém naquele relacionamento. E aí, com o tempo, óbvio, a gente vai aprendendo que não são assim que as coisas acontecem. Só que quando um agressor ele repete os padrões em vários relacionamentos e ele tem uma certa, ele tem prazer em ter controle sobre a vítima, a gente sabe que isso não é passível de mudança porque a gente entende que ele tem sim consciência do que ele está fazendo. Então, isso é muito importante porque tem agressores que vão olhar e vão perceber nossa, eu estou sendo abusiva, eu preciso melhorar isso, eu preciso desconstruir isso. Assim como tem pessoas que vão olhar e o máximo que vai acontecer é dizer que é besteira. Infelizmente, nós temos esses dois perfis na sociedade em que a gente vive. Porque a gente também é muito influenciada, vocês já falaram pelas referências, de ciúmes é bom e etc. E a gente precisa, dia a dia, ir melhorando, melhorando nossas relações. E você falou, inclusive, Nanda, que muitas meninas mais novas acontecem com elas e tudo mais. Vocês já têm planos de levar para escolas, documentário, de repente, levar esses debates para as meninas mais novas mesmo? A gente já tem... Esse, na verdade, era um dos planos que a gente tinha inicialmente, de lançar o documentário nas escolas. Como todo plano original, às vezes a gente tem que fazer algumas mudanças por causa do percurso. Mas agora, nesse segundo semestre, a gente tem pretensão, sim. Inclusive, a gente já levou, já foi em algumas escolas, a gente já tem uma conversa com algumas direções. Até por causa do fim da ocupação das escolas, agora a gente consegue abrir um espaço maior para isso. E, sim, a nossa pretensão é levar isso. Por quê? Porque, geralmente, os primeiros relacionamentos são extremamente abusivos. E esses primeiros relacionamentos é que vão ditar todo o comportamento desses adolescentes durante toda a vida amorosa deles, na vida adulta. Então, a gente vê muito, assim, eu tenho alunas de 14, 15 anos que a gente vê compartilhar coisas, ah, se estou olhar para o meu namorado, quebra-cara, sabe? Ou então, ah, eu sou só do meu namorado. E são coisas que a sociedade perpetua como sendo natural, como sendo normal. É uma romantização do assédio, é uma romantização do abuso. Então, é de extrema importância que a gente leve isso para o âmbito escolar e que isso seja debatido. Porque é como se tem falado durante algum tempo, a gente precisa debater gênero na escola. É extremamente necessário. E relacionamentos abusivos fazem parte disso, justamente porque é dentro da escola que esses primeiros relacionamentos iniciam. E, muitas vezes, a direção, os professores, eles estão vendo que isso está acontecendo. e, por falta de preparação, eles não sabem como intervir. Então, sim, a gente quer levar isso porque é necessário, é importante. E eu agradeço muito por a gente poder trazer esse tema também aqui para a TV Campos. O pessoal vai assistir o documentário agora, vai poder ter as suas reflexões. E como a gente entra em contato com vocês, ou assiste o documentário, manda o seu relato, já deixa um convite para o pessoal entrar em contato com vocês, chamar para a escola. A gente recebe os depoimentos através de um formulário anônimo que está na página do Coletivo Unas. É só digitar lá Coletivo Unas no Facebook. O documentário, no momento, ainda não está disponível no YouTube. Por enquanto, só na página também. E quem tiver interesse de entrar em contato com a gente, de marcar uma exibição do documentário em escolas ou em qualquer outro tipo ou para algum tipo de debate, nós estamos sempre abertas a qualquer convite. Muito bem, muito obrigada, meninas, muito obrigada. E voltem mais vezes aqui na TV Campos para falar sobre feminismo e tudo mais. Voltarei. Quero agradecer, então, a audiência de vocês e falar que essa entrevista também está no YouTube, www.youtube.com.br TV Campos. Até mais. O DOC Nacional mostra aqui na TV Campos produções nacionais sobre cultura e diversidade no nosso país. Toda segunda-feira às 9 da noite no canal 15 da NET. Fique ligado na página da TV Campos no Facebook para saber mais sobre a nossa programação. na TV Campos. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri